Tá tudo pão, porque se quente que fica sua, baby, que dragulão. Beijo, avão, tenando som, compre o carro e compre a maçã. Caiu. Caiu. Peraí, cara. Eu não devia fazer isso, mas já ouviu falar que quem faz bullying sofre bullying, Ray? Bom, como você não tem sofrido muito bullying, eu vou assumir esse papel. Você gosta de bater, é um garoto grande, mas se chegar perto do Adam de novo, eu vou saber. E eu vou te achar, Ray. Vou arrancar os ossos do seu corpo e eu vou afiar eles. E vou usar pra apunhalar o Chuckyzinho aqui. O que eu fiz? Fica quieto, Chucky, ou enche a sua boca com os pés do Ray. Caralho. Eita, a DJ GBR. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Salve, rapaz. Noise aqui. Bom, hoje eu trago pra vocês, lidando com valentões, parte 4. Eu disse que se batesse 8k de like no último vídeo, na parte 3, eu ia trazer... E bom, eu tô acompanhando aqui pra vocês. Se gostar, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal e compartilhar com seus amigos. Não esquece de passar no canal da Capitã, que passe por esse vídeo. E pra você que tá precisando de um aplicativo para assistir seus filmes e séries, mas tá sem aquela grana... Calma aí, meu consagrado. Eu tenho uma solução pra você. A solução é simples. É só baixar a Eucine, que é uma plataforma de filmes e séries totalmente gratuitos. Com diversos filmes no catálogo, mano. Filmes lançamentos e etc. E pra você que é otaku também, mano. Não fica por fora. Tem muitos animes lá. Pega a calma, mano, nós. É isso. Tamo junto e fique com o vídeo. Isso é uma camisa de hockey? É uma camisa de hockey. É uma camisa. Você não tem uma camisa de hockey? É, eu não tenho. É. Por quê? Dá ela pra mim. Dá pra ele. Tem pecado. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Você deve pagar o material que a gente combinou. E mais um pouco. A gente fez um acordo. Tô renegociando. Opa. Opa. Tá legal, antes de começar a parada, você tem que saber de uma coisa a meu respeito. Detesto bullying. Você é rápido. Mas não o suficiente. Não, pô. Puxa a vida. Ai, me desculpa mesmo. Não dá pra chorar pra professora hoje. Vai ter que chorar pra seu pai agora. Ah, vai dar também. Desculpa. Me desculpa. Me salta. Me salta. Toma essa, seu pretino. O que eu acho? Ele vai me salvar. A unir com a polícia. Ah, me salta. É o DJ Oli de Tocano Tocano, Tocano Eu tô falando contigo Você vai apanhar feio agora Não Só vou quebrar as mãos de três moleques bêbados Mas tem quatro aqui Não vai ter que dirigir pro hospital Eu sei chegar no hospital Dá licença Sai fora, cachorra Depois eu falo com você É verdade Vem a cachorra agora Eu vou ser o seu sensei Vou te ensinar o estilo de Karatê que me ensinaram Um método de luta que sua geração de fracotes precisa muito Não tá cansado de apanhar, Reia? Vaza daqui, vai E quando fizer isso, você será temido Não cala essa boca e para de ser otário Você vai contra-atacar Quer levar outra surra? Eu tô pronto pra esse Karatê idiota Não é a Karatê idiota É o Cobra Kai Cara, relaxa Algum problema, Valentão? É, eu tenho problema, sim Aí, volta pro carro Vai Vamos fazer o que, seu legal? Você limpou o sangue com o seu lencinho, não foi? Eu? Claro que não O lencinho tá no seu bolso E se tiver? Deixa eu ver Quem você pensa que é, hein? Tá se achando a presidente? Quando foi que você me tratou, puta? Não Tá com medo? Bizarro Não 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 Eu Eu Luto a minha vida toda Não Eu não tenho medo nenhum de você! Música Criança usa faca, menina atira, menino soca e adultos lutam com a cabeça Impressionante, é mais inteligente do que parece Ontem disse que eu ia acabar sendo lixeiro Isso mesmo, se continuar faltando Eu descobri que um professor ganha 24 mil por ano E um lixeiro ganha 28 mil por ano Vou ganhar 4 mil a mais do que esse mané vacilão Eu soube de uma treta do outro lado do rio Alguém cutucou a onça com o baracorta Pela minha experiência, a confusão encontra vocês E não tem motivo pra coisa ficar feia Que tal vocês compartilharem um pouco do tesouro que acharam E aí ficamos kids? Não, 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 trabalhamos muito duro F***ing me, feeling fresh so clean She gon' throw that ass back for a real delight Bounce, bounce for me baby Bounce, bounce for me baby F***ing me Ela é do samba, mas curte um jazz Eu tô de errado tentando acertar Diz que se amarra não fosse de trap Se eu faço um verso te hipnotizar Deixa a minha cama toda bagunçar E foi pra casa esperando ligar Cada eu não ligo, mas eu te encontro na mesma janela No mesmo lugar Como um girassol Não, prometo voltar